É muito política e pouco governo. Eles estão preocupados ainda com quem que eles vão nomear, segundo, terceiro escalão, como é que eles vão ganhar apoio de um congresso que o governo ganhou, mas não levou, não tem apoio do congresso, sabe? Aí sofre impressão até do MST agora, invasores de propriedade, sabe? Vândalos que tinham que estar na cadeia. Aqueles que invadiram deveriam ser presos lá num polo esportivo da cidade lá na Bahia, mas não ficam contemporizando, demoram para nomear para o Inca, demoram para nomear para a Caixa. Agora estão leiloando até cargos, vice-presidente da Caixa, presidência da Telebrás e por aí vai, para negociar com o Centrão. Ou seja, é muita iniciativa política. Falta iniciativa para a população e para o governo, de fato. Chega, né? Menos política, mais governo. Eu acho que ele tinha que falar menos, sabe? Deixar menos a ala política criar estresse e trabalhar mais.